Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade, PicPay. Agora você pode fazer saques nos caixas 24 horas com o seu aplicativo PicPay. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já está disponível a nova versão onde você pode fazer saques nos caixas 24 horas pelo aplicativo PicPay. Muito fácil, muito rápido, simples assim. Eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo como que você vai fazer então este saque, tá certo? Bem gente, no seu aplicativo PicPay, na tela onde você tem início, carteira e depois tem pagar, notificações e ajustes. Clique em carteira e aí vai abrir adicionar e retirar. Você vai clicar em retirar. Vai abrir para você então a opção saque, caixa 24 horas. Está vendo em vermelho aí, banco 24 horas. Transferência para conta bancária, depósito direto, banco original. Nós iremos então clicar na opção saque 24 horas, tá ok? E o valor mínimo é de 20 reais. Então, se eu estivesse em frente a um caixa 24 horas, eu clicaria então 20 reais, que é o valor que eu poderia sacar. É o mínimo, né? Vou falar o máximo, o mínimo para vocês, mas nesse momento o valor mínimo é de 20 reais. E eu aproximaria então o meu QR Code na tela do caixa 24 horas. Mas, para isso, eu teria que clicar no caixa 24 horas na opção saque digital. E aí sim, aproximar o QR Code, o scanner, na tela do caixa 24 horas, tá? E assim, eu tendo saldo na minha conta PicPay, não pode ser cashback, tem que ser saldo depositado ou transferência de dinheiro para a sua conta. E assim, você poderá fazer então o saque no caixa 24 horas, tá ok? Bem, gente, o aplicativo PicPay dá para você fazer pagamentos, transferências, adicionar dinheiro, adicionar saldo na sua conta do PicPay, enviar dinheiro para um amigo, pagar algum colega e assim vai. A conta PicPay, você pode usá-la, né? Como se fosse um cartão virtual dentro do aplicativo do PicPay. Logicamente que em meados agora, final de novembro até o mês de dezembro, terá o lançamento oficial do cartão PicPay Card Mastercard Internacional, que é o cartão físico do PicPay, tá? Mastercard. De graça, em anuidade nenhuma. Mas, até chegar a esse cartão, você tem aí o PicPay para acessar, fazer pagamentos, tudo isso aí para vocês de graça, sem pagar nada. Agora vamos então saber se tem tarifas ou não para fazer saques nos caixas 24 horas. Não existe taxa nenhuma, tá? Então você pode fazer saques nos caixas 24 horas de graça, sem pagar nenhuma tarifa com o seu aplicativo PicPay. Você pode fazer saques mínimos de 20 reais, saques máximos de mil reais e saques diários de até mil reais também, tá ok? Agora tem algumas ressalvas, tá? Você não vai conseguir fazer saques com dinheiro recebido via cashback, tá? Você só vai conseguir usar o saque se você tiver dinheiro saldo em conta. aqueles que você fez transferência, depósito na conta do PicPay, tá ok? O aplicativo QR Code fica disponível por 50 segundos. Então você tem que começar primeiro no caixa, colocando a opção saque digital, e depois então vai no aplicativo PicPay, então retirar, clica no caixa 24 horas e adiciona a imagem ao QR Code. Se a sua conta tiver algum bloqueio ou limitada pelo PicPay, você também não vai conseguir fazer esse tipo de saque, tá ok? Até que você soluciona, então, o problema, tá ok? Vamos supor que você estourou aí o dia, sacou mil reais, precisa de urgência, você tá numa baladinha e tal, tem que ser em dinheiro, então você tem que esperar virar à noite, meia-noite, meia-noite e um, você já pode sacar de novo nos caixas 24 horas, tá bom? Vamos supor também que no caixa 24 horas só tem cédulas de 50 reais disponível para saque, e você precisa sacar 40 reais com o seu PicPay, também não será possível devido o caixa 24 horas não ter disponível cédulas de 20 ou de 10 reais para fazer o saque, tá bom? Vamos supor que você clicou lá, sacar 20 reais, depois você resolveu mudar para 30 reais, só que você só tem 40 reais, no caso, para fazer saque, pode ser que você não consiga também porque você selecionou o primeiro 20 reais para saque, depois 30 reais, então ele vai somar que você gostaria de sacar 50, mas você não tem esse saldo na conta, pode ser que você não consiga também, aí você tem que cancelar o primeiro saque de 20 e depois habilitar de novo o de 30 reais, tá ok? Então olha como é simples na tela como fazer o saque mais uma vez. No PicPay, toque em carteira, acesse retirar, selecione banco 24 horas e escolha o valor do saque. Em seguida, na tela de um caixa do banco 24 horas, acesse saque digital, selecione a opção QR Code, com o PicPay, escaneie o código que aparece na tela do caixa eletrônico, autentique o app com sua digital ou senha e pronto, o dinheiro está na mão. Fácil, simples, rápido, assim, tá bom? E de graça, o bom de tudo isso, de graça. Gente, está aí mais uma novidade do PicPay, os meus convites para vocês fazer a conta digital, gratuita do PicPay, fica aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então caso vocês queiram abrir uma conta PicPay gratuita e ter essa facilidade também de fazer saques nos caixas de 24 horas agora, de graça, você clica no meu link, este que está aparecendo na tela do vídeo, só fazer, colocar aí esse link aí, você já, eu estou indicando você para abrir a conta PicPay. Embaixo do vídeo também vai ficar o link para vocês aí, traqueado, para vocês também clicarem e ser direcionado à página do aplicativo PicPay para abrir a sua conta digital gratuita. E lembrando que agora em novembro e dezembro será o lançamento oficial, tá? Do cartão PicPay Card Mastercard, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo,